Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou fazer uma salada que eu gosto muito, super fácil e prática de fazer, pessoal. Que é uma salada de cenoura com ervilha e ovos que fica tudo de bom. Então aqui, pessoal, no meu bowl aqui, eu já coloquei as ervilhas, tá? Eu escorri as ervilhas, pessoal, e passei uma água nela, tá? Agora eu vou estar colocando aqui uma pitadinha de sal. Lembrando que sal é sempre a gosto, tá? Vou estar colocando aqui agora, pessoal, a cenoura cozida, tá, pessoal? Portei ela em meio à lua. E agora eu vou estar acrescentando também os ovos cozidos. Vou colocar aqui limão, suco de meio limão, tá? Estou usando o limão galego aqui, mas você pode usar o limão que você estiver em casa. Vou estar colocando também, pessoal, uma colherinha de queijo parmesão ralado. E, para finalizar aqui, um fio de azeite bem generoso aqui, tá, pessoal? Agora aqui, pessoal, é misturar, tá? Pessoal, eu cozinhei a cenoura com um pouquinho de sal, tá certo? Então agora aqui é misturar bem. E logo em seguida, pessoal, eu vou estar colocando em uma travessa para finalizar com vocês. Olha que praticidade essa salada e o sabor, pessoal, é maravilhoso. Recomendo aí, tá bom? Então, pessoal, finalizei ali com cebolinha picadinha, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da minha sugestão de hoje, porque essa salada é bem refrescante, saborosa, muito fácil e rápido de fazer. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então é isso, e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho